Olá, touro! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para só o Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Fique até o final, pois eu vou estar passando para vocês um código sagrado para a abertura financeira na sua vida, para vocês estarem ativando aqui nos comentários, ok? Para trazer abundância financeira, tá bom? Para você que precisa de uma ajudinha do universo, para ir te ajudar nessa sua vida, na parte financeira, este é o momento de você estar ativando, tá? Essa energia desse código, certo? Gratidão. Touro, qual mensagem para touro, solo, Ascendente, Vênus e Júpiter? Sete de Copas, escolhas, oportunidades. Tem muita coisa chegando aqui na sua energia. Muita coisa. E terá que escolher, terá que tomar decisões. É um período de muitas decisões, de muitas escolhas. Está mostrando que vem um contrato, um contrato muito importante na sua vida. E aqui está mostrando uma assinatura de um papel, de um documento muito importante, muito significativo, tá? Esse contrato ainda não chegou, vai chegar em breve. E esse contrato, essa aliança, vai trazer mudanças também. Mudanças significativas. Olha aqui o mundo. O mundo fala de viagens, de mudanças, encerramento de um ciclo, para dar abertura ao novo que chega, tá? Eu tenho energia aqui dos signos fixos, aquário, escorpião, leão, touro. Então, essa situação que chega, ó. Ai de Copas, uma aliança. Traz uma mudança muito favorável. Vai ter uma oportunidade emocional com uma pessoa nova também, tá? Tem aqui uma aproximação. Uma troca de mensagem entre você e essa nova energia. Você pode estar conhecendo uma pessoa em viagem, ou essa pessoa está a passeio na sua cidade, enfim. Pode ser alguém também do seu trabalho, mas alguém que vem de fora, tá? Está muito forte aqui. Você conhecendo alguém de longe. Alguém que está fora. Alguém que não faz parte do seu grupo, nem de amizade, enfim, o seu meio social. Porque aqui você está mostrando um estrangeiro ou uma estrangeira, tá? Alguém totalmente de fora. Entrando no teu caminho. Você conhecendo essa pessoa. E tem esse contrato que vai chegar, que vai trazer muita alegria, muita felicidade. Ele vem para realizar um sonho, realizar um desejo teu. E tem a ver com o trabalho, tá, gente? Tem a ver com um trabalho ou uma oportunidade relacionado ao trabalho. E vai chegar no momento certo, na hora certa. E vem para trazer prosperidade. Vem para realizar um desejo teu, um sonho, tá? Está muito forte isso. O hierofante também fala que você vai conquistar o que você deseja, mas será de degrau em degrau. E aqui tem um subir de nível, tá? Eu vejo você subindo um degrau muito significativo. Porque aqui não é qualquer contrato, é o contrato. Eu vejo teu nome nesse contrato. Algo que traz uma situação muito positiva, que traz uma abertura muito positiva. Tanto que eu vejo você celebrando, você comemorando. Você, inclusive, compartilhando esse momento, essa vitória para alguém. Vem como uma forma de vitória. Esse contrato. E é uma porta que se abre, tá, touro? É uma oportunidade que se apresenta para você. É uma porta que se abre. Eu vejo você entrando num novo ciclo. Encerrando uma situação menos favorável para dar início a uma nova fase. Com mais conquistas, com mais positividades. Nós temos duas cartas aqui que falam de muita positividade. que mostram que o seu futuro é muito promissor, é muito positivo. Então, isso significa que as oportunidades que vão se apresentar para você em breve são muito boas. Muito boas. Tanto na parte profissional, tá muito aberto também aqui para estudos. Para quem deseja iniciar um curso ou algo relacionado a um curso. Isso está muito positivo para você abrir essa porta relacionada a estudos, tá? E tem também aqui uma nova pessoa, emocionalmente falando, entrando na sua energia. Mas é alguém totalmente fora do seu círculo social. Não é ninguém que você já conheça. Não é ninguém do passado. É uma energia muito nova, fresca, alguém de longe, alguém de outra cidade ou até mesmo de outro país. Porque aqui está simbolizando a entrada de uma pessoa estrangeira na sua vida. Tem também aqui um reconhecimento profissional. Seja lá qual for a sua profissão, existe um reconhecimento pelo seu trabalho. O que mais? Touro, Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter. O que mais eu posso dizer? Gratidão, gratidão, gratidão. Seis de Copas. Sete de Paus. Fundo Deque. Oi, Enforcado. Tem uma pessoa que tem lembranças de você. Mas eu sinto que você não quer essa energia novamente na sua vida. Mas é alguém que gostaria muito de se reaproximar, tá? Aqui não está dizendo se é emocional, se é um ex ou uma ex. Não está dizendo. Só está dizendo que tem uma pessoa que tem lembranças de você. Pode ser alguém da sua infância. Pode ser um amigo ou uma amiga da infância que tem lembranças de você. Mas que por algum motivo você cortou o vínculo e você está mantendo essa pessoa mais afastada. Mas essa pessoa gostaria muito de se reaproximar, tá? Então aqui não está muito ligada à questão de ex, não. Está ligada a uma pessoa do seu convívio que no qual você cortou relações. Ou está mantendo essa pessoa mais afastada por algum motivo. Mas essa pessoa gostaria de reatar esse convívio com você. A carta do sacrifício no fundo Deque. Deixa eu ver o que eu tenho atrás. Essa pessoa quer uma segunda chance. Essa pessoa pensa muito em te ligar, tá? Mas ainda faltam ali forças, faltam ali coragem. É alguém que pensa muito em te ligar. Ligação mesmo. Ligação de telefone. Vindo por parte dessa energia. Pode ser um amigo ou um amigo, um ex-amigo ou uma ex-amiga. Enfim, ou mesmo alguém da família, tá? Vamos lá para vocês estarem manifestando a abundância financeira na vida de vocês. Através desse código mágico que tem uma ligação muito forte com o universo. Então eu vou ensinar para vocês uma forma de vocês estarem manifestando essa energia poderosa para trazer abundância financeira para a vida de vocês. Eu ativo na minha vida a energia do número 888 para trazer abundância financeira. Assim é, assim está escrito e assim está ativado. Certo, meus amados? Gratidão infinita, como sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.